município de bombinhas né bairro de bombas condomínio de alto padrão cobertura duplex fazendo hoje manutenção equipamentos inverter da elgin modelo eco inverter são duas unidades de nove mil etus uma de 12 e uma de 18 nessa cobertura aqui eu sou fabrício da ciclos e seja bem vindo a mais um vídeo do canal o 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 Tchau, tchau. Os parafusos de inox, todos eles, parafuso de inox também, e elas estão bem alinhadas para a ventilação. Tchau, tchau. 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 fizemos as instalações lá no apartamento dele no 24º andar em Balneário Camburu, bem no centro de Balneário Camburu. Então a minha satisfação, a minha alegria de fazer um vídeo desse é poder compartilhar com você, primeiro, que inverter é vida, segundo, Eugene é a nossa marca preferida hoje, a que a gente mais vende, rende, é silenciosa, é bonita, é estilosa, fácil de instalar, não tem segredo para trabalhar e tem três anos de garantia e agora tem essa garantia estendida também do compressor. Então, nos outros takes que eu fiz das manutenções de hoje, são manutenções preventivas que no próprio manual de instalação e de operação da Eugene, você encontra lá, tem toda a sequência de manutenção mensal, trimestral, semestral e anual, você obedecendo aquelas manutenções, eu tenho certeza que o equipamento vai ter um rendimento e uma satisfação muito grande. A minha maior alegria, a minha maior satisfação, repito, é ver a satisfação do meu cliente. E os equipamentos Eugene dessa linha Eco Inverter são sensacionais. E eu gosto muito, apesar de não ter muito ainda na minha região, eu gosto muito do Eco Life, onde a alimentação é pela condensadora. Essa máquina é um canhão, ela tem motor BLDC tanto na evaporadora quanto na condensadora a partir de 9.000 BTU. Muito top! Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Eu sou Fabrício da Ciclos, faço vídeo aqui no YouTube para quem está começando na profissão. E espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele joinha. Se acha que deve compartilhar com alguém, compartilha. E se você não é inscrito ainda, por favor se inscreve que acaba ajudando a gente a divulgar mais os vídeos, divulgar mais o conteúdo que a gente publica aqui. Tudo de bom aí para você. Venda bastante Eugene, venda bastante inverter Eugene, que você instalando direitinho, irmão, não vai se incomodar não, tá bom? Aquele abraço, eu vou dar um take aqui, ó, de todo o município de Bombinhas para você, ó, fazer um 360. Que coisa linda de cidade, ó. Bombas, Bombinhas, Mariscal, Quatro Ilhas, Canto Grandes, Zimbros, tudo aí, ó. Natureza Divina, prédio de no máximo cinco andares, top demais. Muito bom trabalhar aqui, muito bom instalar inverter Euginho aqui. E lá é a Praia da Sepultura, muito famosa, hein? Aquela ponta lá, água límpida, escolas de mergulho, condomínios, se morra aí, muito top, só casarão, gigante, muito legal aqui. Um abraço, pessoal, até mais!